Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O cara tá falando a verdade, ele é Kana, é a polícia da capital Eu só sou um homem de fé Pra mim isso basta Eles não chegaram lá até agora Junta uma turma pra mim Saímos logo depois do almoço Essa casa de puta comandada por esse sacana Esses caras vão vir pra cima da gente de qualquer jeito, sargento Se vocês vierem a guerra, Flávio Na nossa cidade mandamos nós Olha aí os cana da capital Algum problema, doutor? Tchau! 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 Tchau!